Uma comunidade inteira ficou isolada depois que a ponte que dava acesso à sede do município de Rodeio Bonito, na região norte do estado, foi levada embora pela enchente. Para seguir atendendo as famílias, a Emater Ascar decidiu levar para junto dos agricultores um escritório base, que funciona dentro de uma escola. As chuvas excessivas das últimas semanas também provocaram prejuízos na região norte do estado. No município de Rodeio Bonito, além das perdas nas diferentes culturas e criações, a queda de uma ponte sobre o rio da Várzea bloqueou o acesso das comunidades rurais pertencentes ao distrito de Saltinho ao município. Para manter o atendimento e o apoio às famílias rurais, a equipe da Emater montou um escritório base na sede do distrito, garantindo a continuidade das ações de assistência técnica e extensão rural e social. A Emater disponibilizou na sede do distrito um ponto de atendimento para que essas famílias, mais de 250 famílias da agricultura familiar, não percam esse vínculo e continuem recebendo assistência técnica, assistência social e extensão rural pela Emater. Então, no dia de hoje, dia 10 de maio, a gente está inaugurando, iniciando o atendimento também, uma base, um ponto de apoio aos agricultores, um escritório montado juntamente com a Secretaria Municipal da Agricultura aqui de Rodeio Bonito. Um ponto de apoio aqui no distrito de Saltinho, para atender agricultores e as famílias do campo e também a comunidade em geral, das comunidades aqui do distrito de Saltinho, da linha Volta da Vitória, da linha Santa Bárbara, da linha Jordane, da linha Demétrio, da linha Salto Velho e da linha Peixeiro. Comunidades, então, que a partir da queda da ponte, que liga o município, a cidade de Rodeio Bonito, ao distrito de Saltinho, ocorrida no dia 2 de maio. Essa ponte, então, é uma ponte de grande importância aqui para a região e que agora não temos mais o acesso. Então, a EMATER, o nosso escritório municipal aqui de Rodeio Bonito, juntamente com a Secretaria, com a Prefeitura Municipal, organizou um escritório de forma a atender todas as demandas dos agricultores, os atendimentos normais, os projetos, as emissões de documento, as visitas, as consultas técnicas, de maneira presencial. E essa base aqui no distrito de Saltinho vai ser o apoio para a gente poder fazer isso. com computadores, com impressora, com a estrutura do escritório, a disposição das famílias rurais. E é um gesto importante que a EMATER faz, juntamente com as demais entidades, de não deixar que os agricultores e as nossas famílias fiquem desassistidos nesse que é o momento de grande perda que a comunidade aqui do distrito e ao redor estiveram com a queda da ponte. O município de Rodeio Bonito foi seriamente atingido no dia 2, no dia 3, no dia 4, chuvas excessivas, chuvas acima do registrado. Uma grande enchente que, por consequência, acabou ocasionando a queda da ponte, mas que também teve vários problemas, causou vários problemas na nossa agropecuária. Na bovinocultura de leite, na bovinocultura de corte, na criação de pequenos animais domésticos nas propriedades, para o uso do autoconsumo nas famílias, pomares, hortas domésticas totalmente ou parcialmente danificadas, estruturas de produção, silos, galpões, enfim, estruturas nas estradas também muito danificadas. E na agricultura, perdas aí na safra da soja, que ainda tínhamos cerca de 500 hectares para ser colhido, perdas muito grandes, então, na cultura da soja, no milho silagem, nas hortaliças, enfim. São perdas, felizmente, não perdas humanas, somente perdas materiais nesse momento. E nós da EMATER, então, queremos ser esse ponto de apoio, para que nesse momento difícil a gente consiga manter o atendimento e os agricultores produzindo e trabalhando nas suas atividades, reconstruindo aquilo que foi perdido durante as enchenas. Eu moro aqui no Distrito Saltinho, Linha Horta da Vitória. É uma grande importância que a EMATER sempre teve do nosso lado aí, né? Vai ser importante contar com esse apoio agora, nesse momento. Então, hoje a gente está aqui no nosso ponto de atendimento, que vai ser junto à Escola Graciliano Ramos, aqui no Distrito do Saltinho, onde a gente propôs uma extensão do nosso atendimento para as pessoas que precisam da nossa assistência. Então, os atendimentos vão ser na terça-feira e na quinta. Pela parte da manhã, a gente vai estar fazendo esse atendimento junto aqui, essa base, ao escritório aqui, e pela parte da tarde, fazendo as visitas e prestando assistência técnica.